Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Os intercambiários da China do projeto Botafogo Acabe foram pauta nesta semana de uma equipe do programa Esporte Espetacular da Rede Globo. Os profissionais de São Paulo vieram conhecer de perto o trabalho realizado pelo Academy e entrevistar os meninos do país asiático. O crescimento do futebol chinês, que passou a comprar estrelas do futebol brasileiro como Diego Tardelli, Conca e Ricardo Goulart, vem chamando a atenção. No entanto, além de buscar no exterior jogadores já consagrados, a China está investindo na formação de seus próprios atletas. E um destes exemplos é o Botafogo Academy aqui em Ribeirão Preto. A gente está desenvolvendo uma matéria, a gente está já em produção de uma matéria sobre essa força que os chineses têm vindo ao mercado brasileiro, levou o Tardelli, levaram também o Ricardo Goulart. A gente queria mostrar que eles não estão aqui, eles não estão levando apenas os jogadores já consagrados, gastando dinheiro nesses jogadores consagrados. Eles também estão, por um outro lado, tentando desenvolver o futebol deles com jogadores jovens de categoria de base que já estão no Brasil. E esse projeto do Botafogo foi o que chamou a atenção, porque identifica justamente isso, uma tentativa deles de formar jogadores chineses usando o conhecimento brasileiro para isso. Não é por estar aqui, foi muito superior do que eu pensava. Foi realmente muito superior ao que eu pensava que encontrar, tanto na metodologia, na estrutura que eles têm, na qualidade dos jogadores. Vendo um pouco do treino aqui, você vê que tem um desenvolvimento. Então, não é por estar aqui, não é por... Mas realmente a expectativa foi superada pela realidade. O grupo atual de meninos da China do Botafogo Academy iniciou seu último ano de aprimoramento em solo ribeirão pretano antes de voltar à China e buscar espaço na equipe do futebol que mais cresce no mundo.